A CIDADE NO BRASIL Devemos nos preocupar com aqueles que são responsáveis pela formação de profissionais de todas as áreas existentes no mercado de trabalho e que ainda venham a existir, inclusive pela formação de pesquisadores, cientistas e políticos. E por que não lembrar destes também, embora que depois que estes são eleitos pelo fogo, na maioria das vezes esquecem do berço em que um dia deitou. Esquecem da verdadeira função pela qual foram eleitos. Esquecem do povo que deixou seus afazeres para prestar atenção em suas promessas e que um dia este povo saiu da casa com sol ou com chuva para ir até as urnas para poder votar naquele que mais se identificou com a realidade deste povo. Venho chamar a atenção que passa de descaso com este povo sofrido. Queremos transparência governamental de todos os envolvidos no meio político. Não basta ter sido aprovada a lei da ficha limpa. É preciso que o povo saiba quantos são arrecadados os impostos, onde está sendo aplicado este imposto. Tendo a mídia como fiscal, pois temos a internet como aliada deste povo, que um dia foi às urnas e se precisar iremos às ruas para valer nossos direitos. Não se esqueça que este mesmo povo um dia tirou do palácio um presidente. Agora será que um governador, seus secretários, deputados ou quem quer que seja vai querer desafiar este povo, reivindicar e fazer valer nossos votos. É só o começo. Somos da geração dos carapintados. E isso também está no sangue de nossos filhos. É o meu braço que está de luto pela educação nesse Estado, que se continuar desta forma, não teremos mais professores, não teremos mais cidadão, não teremos mais um país com a democracia. Obrigado, Paulo Roberto Teixeira. Obrigado, Paulo Roberto Teixeira.